Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Mas que país é esses, de poucos ideais? Que país é esses, sem direitos iguais? Que nossas palavras só valem com reais Que nossas palavras só valem com reais Tô cansado de ser a vítima, desse jeito nós só andamos pra trás Tô cansado de ser a vítima, desse jeito nós só andamos pra trás E nossas palavras só valem com reais E nossas palavras só valem com reais No lugar em que eu nasci, milhares de histórias cansei de ouvir Que o dia ia sair, procurar uma melhora, tentar evoluir Mas vi que não é assim, num estala de dedos sai do sofrimento Para tentar progredir, muitos procuram um trampo ou cai pro movimento Governantes por aqui, só prometem mandar povo pro apartamento Toda eleição é assim, dizem que vão tirar a gente desse tormento Essa aí eu já ouvi, quatro anos atrás e ainda do mesmo Zero porcenta que eu vi, começando de baixo, cheio de juramento Quando viu que conseguiu, logo virou as costas e seguiu correndo E o povo que ele iludiu, continuou votando nesse loroteiro Corrompidos por Dindim, só penso nele mesmo e o povo sofrendo Por isso eu faço uma história, não dependo deles e assim vou vivendo Vê se para pra pensar, esses caras só querem saber de roubar Pedindo para votar, que vão fazer mudanças para melhorar Pedindo pra confiar, que vão te arrumar um trampo no melhor lugar Dondinhos para ganhar, com palavras bonitas pra te enganar Para pra analisar, quantas obras paradas temos que pagar Enquanto desempregados passam no sufoco com suas familiares Tendo que pagar impostos, sem nem ter as vezes de onde tirar Então vamos acordar, já que somos obrigados a participar Eu prefiro é anular, pois o fim dessa história já sei o que vai dar Farinha do mesmo saco, se juntar todos vão pro mesmo lugar Por isso eu confio em Deus, por só nele podemos sempre acreditar Por isso eu confio em Deus, por só nele podemos sempre acreditar Oh, oh, oh Oh, oh Bye, bye, bye DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos mordinhas O que é o fenômeno do terror dos mordinhas